Eu já tinha falado do que seria a collab, mas pra quem não lembra, vai ser então de Sea of Thieves, Mar dos Piratas, Piratas do Mar, Piratas do Caribe versão jogo, Joguinho 3D de catar tesouro, ser explodido, perder tudo e ficar triste. Piratas. Yeah. Tá, tem iniciar o jogo e sair do jogo. Eu acho que é iniciar, né? Tá pedindo pra logar no meu Xbox Live. Que isso? Sim, mas o jogo é da Xbox, tem que tá logado? Não tem que... Mas eu comprei na Steam pra não ter esse problema. Ah, não. Como é que troca o nome na conta da Microsoft eles? É porque meu nome na Microsoft é Kindred Coney 1. E não fui eu que escolhi esse nome, a Microsoft botou automaticamente pra mim. Meu Deus, meu Deus. Começou aqui, tem uma cuticene. Ai, meu Deus. Ai, sensibilidade... Eu tô testando aqui. Você conseguiu criar a conta? Eu acho que eu consegui, porque ele me permitiu entrar. Então, beleza. E agora? Tem um mapa e estão escrevendo no mapa. Tem navios. Sensibilidade do mal. Há muito se dizia que uma fortuna lá jazia. Sob o céu terrível oculta uma rota. Aqueles que tentam, a sorte os nota. Ah, é uma cantiga, eu acho. Não sei. Interessante. Tem que falar cantando. Tem que falar cantando? Talvez. Os acumuladores buscam em areias distantes. As chaves para os baús mais importantes. Yarr. A ordem das almas é cheia de mistérios. Vem em busca das caveiras antigas. Não rimou. Não gostei. Yarr. Yarr. Aliança mercante busca o lucro. Convida... Não tá mais rimando. Convida todos dispostos a proezas. Por que que tava rimando e agora não tá mais? Perfeito. Nota 2. A fortuna de Atena a todos conclama. Dos mares extrair fortuna e fama. Se eu paro de ler cantando, volta a rimar. É isso, né? O jogo me odeia. Que isso? Alterar modo familiar. Hã? Habilite essa opção se deseja uma experiência adequada para toda a família. Sim. Essa configuração proporciona uma experiência familiar ao desativar a comunicação por voz e texto. É, vou desativar. Vou ligar o modo família. Vai que algum navio inimigo fica falando besteira, né? Seleciona um personagem para representar suas aventuras. Tá. Meu Deus. Pois é. A veia de martelo. Pois é. Aí tipo, tu pode travar alguns bonecos e rodar os outros que não estão travados. É, tipo assim. Só que é totalmente aleatório. Pois é. É tipo assim, se você falou assim, ah, talvez eu tenha gostado um pouquinho desse, mas eu quero ver se tem outro melhor. Aí você pode travar o boneco que você gostou mais ou menos. Como é que eu travo? É... Sei ou não. Um. Aperta um. Um. Tá. E agora cria novos piratas. Page down. Ah... Isso. Ah... Caraca. Mas não tem um boneco... Sim, é muito difícil fazer um boneco bonito. É tipo, eles são muito legais. Eu acho que eu achei uma... Por isso você perguntou se dava para trocar depois isso aqui. Ela é desdentada. É verdade, tem esses negócios também. Às vezes os bonecos são desdentados, às vezes não tem um olho. Assim, olho extra não tem. O que ele está segurando na mão influencia? Não. Não. Tá. Eu acho que é essa daqui, hein? Ó. Ou esse daqui. Nem sei a diferença, o que torna tudo bem melhor. Acho que vai ser esse mesmo. Não. Requisitos para ser o personagem. Ter todos os dentes. É, óbvio. É óbvio. Esse ou essa daqui, perfeito. Pô, pirata com plano dentário, né? Ah, olha, o cabelo dá para mudar depois, tá? É só o rosto, na verdade. Sim, o cabelo, a cor do cabelo, dá para mudar depois. Você podia ter me falado isso antes, hein? Como é que muda? Eu esqueci. É, você tem que comprar o cabelo. Não se perca nos mares. Você gostaria de receber e-mails ocasionalmente para se manter informado das novidades do jogo? Uau. E os mais novos recursos, atualizações de conteúdo imperdíveis e ofertas? Uau. E agora? Eu não assinou isso aqui, gente. Primeira viagem, joga tutorial, é isso? É, o tutorial vai te ensinar os controles. Tu já fez o tutorial, Sissi? Você está quietinha? Ela não fez, não. O tutorial é bem rapidinho, se vocês quiserem fazer, para aprender os controles. Eu vou fazer rapidinho, se quiser fazer também, Sissi. Pode ruxar ele, não tem nada de importante além do que tu vai aprender. O tutorial é, literalmente, ele vai te ensinar o que cada ferramenta faz e como você pega tesouro. E esse jogo é pegar tesouro. Ah, por que o meu nome está como Kindred Coney 1? Eu não quero. Esse jogo é de que ano, mano? Sim. Tá. Sea of Thieves, release date. Deus beijos. Deus beijos. Deus beijos. Deus beijos. Para mim, comer alguma coisa. Aperte Q. Esse time não tem inventário. Hum. Ah, é que tu está vendo que tu tem pouca vida? Banana! Tipo, tu não recupera... Banana! Banana! Nham, 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 nham. Eba. Tu não recupera a vida passivo. Tipo, tu tem que comer para recuperar. Tu tem que comer, entendi. Então, é. É tipo Skyrim, come sem repolhos para recuperar a vida. Comer com casca e tudo, tá? Não se pareça tão surpreso. Exato. Nesses dias, eles me chamam de um pirata-lord. Mas, quando eu descobriu esse lugar, eu tinha que comer. Banana tem casca? É Bernouina. É Bernouina. É Bernouina. Eu estou brincando de encarar. Lembra-o, o rei dos piratas, Kindred Coney. Um. Que dia de Coney 1, cara? Poxa. Gente, vocês estão desesperados. Que isso, mano? Quer me esfaquear? Às vezes, ele quer. Você quer algum trasteiro no seu lado, mas... Há uma sola nessas árvores que não parecem precisar. Nossa, eu abri o C pela primeira vez da vida e já entrou o rei dos mares 09 na minha live. É isso, né? Esse cara aí deve ser pirata lendário. Rei dos mares, né, mano? Pegar alfange F. Oh! Pilario lendária. Não, pera. Que? Pilario lendária. Que isso? Morre. Morre, morre. Nossa. Ai, ai, ai. X pra guardar. Tadinho, o cara tava preso ali. Por toda a eternidade. Não, soltei ele. Eu soltei. Agora você está livre. Posso me agachar? Não. Como é que você tá bebendo se você é um fantasma? Pois é, né? Me dá, me dá pá. O que a gente vai fazer aí? Escavar tesouro? Isso. Caraca. Dessa vez o Chaves foi longe demais, né? O que eu faço com ele? O que? Aí. Ah, você pegou um mapa? O que é pra abrir um mapa? O que é pra abrir um mapa? Não. O mapa do tesouro. Ah... O que disso é os mapas? Gente, tem raposa de pet. O que desses é um mapa? Não tem um símbolo de mapa aqui. Ah, tá. Escavar tesouro. Ah, nossa. Nossa, é muita coisa em chat. Caraca. Eu uso seu mapa pra encontrar o tesouro marcado com o X. Mas... Mas onde é que eu tô? Eu tô vendo o X, mas... Você tem que se localizar, tipo... Olha aí a sua volta. Vê o formato da ilha. Exato. Oh, você tem que pensar. O jogo não te mostra. Que legal. Eu não entendi como é que abre o mapa ainda. É, então. É Q, espaço e aí o mapa vai ser o item de cima. Eu também fiquei confuso. Ah, valeu. Gente, tem um doguinho que é o Smurf. Achei um baú. Ok. Ares pode ter uma Ares? Esse mapa parece até a cabeça de um boi. Eu acho que eu vou comprar o Smurf. Gente, eu não posso entrar em Sea of Thieves, que eu sempre gasto dinheiro. Achei o baú. Por que eu tenho que devolver? É meu? É o que achei? Ué. Achado não é roubado. E se eu jogar o baú no barco e sair navegando? O que ele vai fazer? Vai puxar meu pé de noite? Tome. Tome. Tem uma caneca, moço. Meu Deus. Pega o equipamento do baú. Calma, eu... Socorro. O que eu fiz? Jogo. Aí, tá. Ok. Peguei. Interessante. Uau. Tu deu um tiro nele. Mas ele é um fantasma. Como que pode? Mas ele ainda tem sentimentos. Sentimentos. Mano, é muito item, mano. Eu não sei... Eu não sei... Jogo 10 de 10. Vambora. Bem, agora. Eu digo que você está pronto como você vai ser para o que está em frente. Ok. Permita-me mostrar o caminho. Meu Deus, que isso? O que aconteceu? Ele bateu o cajado no chão e você deu um fogo lá. O que é isso? O poder do fantasma. Odeio. 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 Por que o teu fantasma aqui, Dante, que fica mastigando o meu cabelo? Tenta a bola, né, meu? Ah, toma essa! Não sei, eu estava bebendo uma caneca e eu estava muito distraído. Se você beber muito, você fica bêbado, tá? Ah, sério? Mas eu achei que... Ia andar tudo torto e vir tudo torto. Eu não estou andando reto mais! Eu não estou mais andando reto! Deve mais! Deve mais! Deve mais! Deve mais! Imagina pilotar, dirigir um navio! Como é que eu... Como é que eu embarco no navio? Mano, está ficando tudo turbo, socorro! Deve mais! Deve mais! Não dá mais! Eu estou... Como é... Eu vou me afogar. Como é que eu embarco no navio? Ah, tem uma escada. Saí por 30 segundos e o Dante já está bêbado! Como é que eu embarco? Aí, já sei. Já sei o que eu vou fazer quando eu ver o Dante, quando a gente se encontrar. Eu chamar ele para beber. Eu não bebo! Sabe o que eu não bebo, né, Thomas? Ah... Real. Tudo bem, a gente bebe spray, a gente vai ficar bêbado. E... Aí sim, aí eu topo. Então, assim, é... Eu não acho o baú ainda. What? Sério? O baú, ele fica no lado esquerdo da ilha. No X? No X aí do mapa, próximo de uma planta vermelha. Tipo, vai cavando no chão. É, mas eu tô aqui. Mas cadê ele? Vai cavando em vários lugares perto, eu acho que logo acho. Tu pode olhar na live, ô Cici? Ele não tá em um lugar específico. Ó, tá vendo reto aqui? Aquela planta vermelha ali? É a esquerda dela. Eu tô exatamente aí. Pois é, tenta escavar aí no chão. Vai cavando em volta, vai cavando em volta até você achar. Top 10 maiores descrições. Ele não tá dentro da planta, né? Ele tá em volta. Não, ele tá em volta. Eu acho que todos tem o mesmo lugar, não? Eu acho que sim. Eu buguei. Eles? O que que eu fiz? Não sei, interage com alguma coisa? Ah, eu tava sentado no barril. Tá, ok. Encontre madeira no barril de madeira. Qual é o barril de madeira? Esse aqui é o barril de água. Acho que tá do lado. Calma, não. Peraí, calma. Barril. Eu tô... Atrás de ti aí. Vai ser um desses aí, eu acho. Onde? Ah, ali, ali. O que tem o símbolo de madeira. Ah, aqui. Será? Só tem comida. É o barril, é o barril. Achei, achei, achei. Tá. Sabe o que tá escrito? Barril de madeira? É, aí. Reparar a base do mastro. É que, na verdade, todos os barris são feitos de madeira, então todos os barris são barris de madeira, né? Gente, eu não consigo reparar porque eu tô muito... Eu tô muito grog. Meu Deus. Meu Deus, tá difícil. Dante, tontinho. Não. Eu me auto-sabotei. Calma, calma Dante, calma. Eu vou segurar o mundo pra ti. O mundo vai parar de girar. Tô segurando o chão aqui. Manda ver. Calma. Pode confiar, pode confiar. Tá safe. O balde. O balde. Não, não é pra beber mais. Como é que eu pego o balde? Aí. Remover a água do Convés. Tá difícil. Meu Deus. Tem ratinhos do Convés. Jogar água pra fora. Beleza. Dá nome pra ele. Quem deu bebida pro Dante de novo. Já acabou a água do Convés, já. O que mais você quer de mim? Ah, tipo... Um... Cinco milhões. É, talvez. É isso. Uma RTX 4090. Pode ser também. Gente, eu tô... É a mesma coisa, né? Cinco milhões. Eu tô bugado. Um abraço. Eu acho que o abraço do Dante deve ser mó legal. Porque ele tem tipo seis braços. Deve dar um braço mó gostoso. Deve ser um abraço maneiro. É esse exemplo que você dá pro seu chat? É o três braços. Eu tô bebendo no jogo pra mostrar pra vocês o quão ruim é a bebida, entendeu? É. O que não fazia. Exato. Mas a gente tá rindo. E agora? Ou joga. Conseguiu achar o negócio, Cissi? Aham. Tô usando a espingarda aqui. Tá. Por favor, não beba, tá, Cissi? Por favor. Se beber, não dirije. Se beber, não dirije. Eu tô aqui dirigindo um navio. Dirigindo meu carro. Parabéns, Dante. Olha esse exemplo que você dá pro chat, ok? Eu tô acabando o tutorial já ou tem muito mais coisa? Tá sim. É, eu acho que é só você velejar pro objetivo e aí você já acabou o tutorial. Mas não tem objetivo. Esse é o final. Você só tem que ir, eu acho que você tem que ir entre as tochas. Hummm. Esse jogo me dá um pouquinho de medo. Por quê? Porque, cara, quando você olha pro mar aberto assim, quando você tá no meio do mar, você olha pra baixo, é tudo muito fundo. Dá um pouquinho de medo, cara. Mas a gente não tá sozinho. É, pois é. Tem o Leviathan. Isso não é pior. Tem o Kraken. Tem o... Não, não, não. Eu quis dizer, nós temos os outros, Ayriss. Por que que você... Caraca, ô Ayriss, eu tô velejando há um bom tempo aqui já. Só continua ainda, só continua ainda. Tem um tubarão aqui, Ayriss. É só... É só pra... Por que você tá falando meu nome, Dante? Que que eu tô ia ver com isso? Você que é a guia. Eu não. A Cisci ainda tá fazendo tutorial e o Thomas chegou uma vez também. Eu também, eu não joguei muito esse jogo não, cara. Ah, eu tô parado aqui no jogo aqui, olhando pro nada. Meu Deus. Eu tô prendendo um mastro, velho. Peraí, ele veleja sozinho sem eu tá no... Sim, só que se tiver vento ou qualquer coisa assim. Tipo, o vento pode mudar daí, talvez tu não vá tão rápido, algo assim. Não estressa não. Ele vai... É, tem que atirar nele. Eu acho. Eu não lembro se ele morre do navio. É... Ô gente, como é que ele me livra de uma caixa que eu peguei na mão e eu não consigo mais derrotar ela em lugar nenhum? É que... E... Não, não, não é mais dele. Pega as balas de canhão no convés. Relaxa o navio fantasma. Lá embaixo, lá embaixo. Vai lá, vai lá. Meu Deus, vai Deus, vai Deus, vai Deus, vai Deus. Falou que o tutorial é tranquilo. É tranquilo. Onde é que tem bala? Não tem bala em lugar nenhum. Calma, lê com calma. Alimento, grog, água, madeira, sentar... Não tem. Eu acho que é lá em cima. 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 Aonde? Vai olhando um por um aí. Tem várias coisas. É onde tem o mapa, isso. Aí, ó. Aí, ó. Cargar bala de canhão. Aqui. Aí. Pum! Pum! Calma, aí tu usa e tu... Ah, zero. Mais você, mais alto, mais alto. Tá, entendi. Pum! Pum! Essa parte é meio legal de tipo... Não tem mira. A física desse jogo é muito legal. Tipo, você olha as outras, cara. É muito... Eu acho que eu não vou precisar nem acertar ele, não. Então, né. Vamos lá. Tchau, barulho. Adeus, barquinho. Mas eu acertei. Haha! Ganhei duas conquistas. Aí sim, hein, ó. Ele já começou a platinar o jogo. Vai bater. Vai bater! Caraca, mano. Isso. Sou o sino pra avisar pro... Pra ti mesmo que tu vai bater. Sim. Eu acho... Talvez, assim... Eu acho que a gente... Eu sabia que tu tinha v... Eu sabia que tu tinha vários braços, não. Que tu tinha várias personalidades. Eu acho que já deu... Já deu pra entender bem do jogo, eu acho. Acho que eu já posso... Não, eu... Você tá bem no finalzinho. Você tá bem no finalzinho. É isso aí. Só continuar andando que ele já acaba. Um... Sobbi isso antes. Não bate, não bate. Não bate, não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Não sei, mas pra onde eu tenho que ir. Continua ali a direita e... A direita? Mas não tem mais tocha pra cá. Só continua andando, ele vai acabar. Vai dar um... Fechar o... Eu acho que dá conquista também. É só falar que dá conquista que ele vai. Ralo, muito obrigado pelo seu primeiro sub aqui. E Arinsão, obrigado também pelos seus primeiros subs. Muito obrigado. Meu coração desbloqueada. Ganhei conquista. É isso aí. Aí, acabou. Tão movida conquista. Agora é só esperar assistir, enquanto eu sei se eu vou trocar meu nome, pra não ser mais o Kindred Kony. Kindred Kony. Dante, vai ser divertido. Nós te amamos muito. Vai dar muito dinheiro. Vai ser legal. Nada disso adianta. Tem que dizer que tem conquista. Exatamente. Exato. Olha, aqui no jogar, tem três opções. O tutorial, aí tem a aventura, que é navegue livremente pelas ondas. E tem uma aventura pirata épica. Eu não sei o que que é pra fazer. Vamos tentar uma aventura pirata épica? Aventura pirata épica. Tem certeza que não é a mesma coisa, só que morreu, acabou? Não, acho que deve ter alguma coisa de história. Porque não tinha antes essa parte de história. Pois é. Tipo, antes tu só entrava e tinha que ir... E é isso. Daí tu lá e pegava as coisas. Tá falando, junte-se ao capitão Jack Sparrow em uma campanha emocionante. É, eles fizeram um collab com o pirata. Uma collab de piratas com piratas. Uma collab de piratas com piratas. Ah, Cici é um esqueleto. Cici? Não, eu achei que você não era esqueleto. Aí, finalmente. Eita, eu tô te ouvindo dentro do jogo. Oxa. Peraí, tá me ouvindo? Calma aí. Apertar pra falar, tá? Vou ligar isso aqui. Ah, eu posso... Pode ser também. O meu não tá saindo não, né? Tá normal, não tá não. Tá, melhorou? Melhorou. Tá, beleza. E agora, Ayriss? Agora! Ali, ó. Tá vendo ali? É nosso super navio. Peraí, aquele ali é o nosso ou é o seu e a gente tá nele agora? É o nosso. É o nosso. Aqui. Ah, ok. Aí, assim, o que você aprendeu... Você aprendeu a navegar um navio pequeno. Esse daqui é um navio grande, pra quatro pessoas. Ah! Aí tem, tipo, três andares. A sala do capitão ali. Ah! Aí que tem o negócio. Tem as velas. E é isso aí. Tá ficando de noite. É até um convés aí. Acho que é isso. Caraca! Dá pra prender a pessoa aqui embaixo, ó. Verdade, vamos prender o Thomas. Let's go! Let's go! Tá, como é que faz? Eu não sei. Aqui, ó. Abri quadro de missões. Pegue um mapa e parta em busca de pilhagens? Mapas pegos hoje? Que isso? A Cici tá se divertindo com o Timão. Como é que faz? Não dá, é... Tem que liberar as coisas aqui, ó. Ela tá se divertindo com o Timão, mas e o Pumba, tadinho? Eu posso... Posso levantar a âncora? Não! Eu não tô do navio. Ah! Decida-se. O que que a gente pode fazer, eles? Vai, você que... Eu não sei. Então, eu não sei. Porque tem um quadro de missões aqui. Hum. Aí, dá pra pegar mapas. Ok. Eu vou pegar um mapa aqui. Pegar um mapa. Uhum. Pegar mapas. Vou pegar mapas. Pegar mais... Peguei um. Eu liberei a vela. Tem que tirar o... Reserva de Cannon Cove. Tá, peguei. Esse mapa é ruim pra eles ser. A gente tenta pegar na tenda que é mais fácil. É que aqui tem um lugar que é tipo propor missão. É, mas aqui, olha, tá vendo? Tem um mapa gigante. Ô, Dante, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que é? Eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar. Tem nome essa ilha? Ou é só tem a imagem da ilha? Calma aí, calma aí. Eu comprei um mapa de graça aqui. Dante! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Não, eu tô aqui atrás. Aonde? Ah, ela pegou o cachorro. Ai, que bobo, meu Deus. É o smoothie. Que bobo. A Zizi pegou o smoothie. Dá pra ele provar? Dá. Tá, a gente tem que ir lá na mesa do capitão, pelo que eu vi aqui. Aí a gente pode propor uma missão em direção a ela. Onde é que é a mesa do capitão? Não tem mesa do capitão. Aqui em cima tem aqui, lá no quarto do capitão, nos aposentos do capitão. Ah, propor missão aqui, ó. Jornadas em busca do ouro aqui. Ó, Eilis, eu propus uma missão. E agora? Tá. Cadê? Aqui, ó. Aí a gente volta na missão. Pronto, votei. Eilis e... Cici e Thomas, volta na missão. Dá meu cachorro de volta. Solta o dog e volta na missão pra ver como é que funciona. Ai, que bonitinho. Olha onde que volta. Olha onde que volta. Aqui, ó. Aqui no pergaminho, aqui, ó. Vem cá como botou direito. Eu não sei. Eu não... Direito. Isso. Olha, e nem precisa do Thomas, ó. O Thomas é inútil aí, ó. Segura. Ei. Três é o suficiente, já. Gente, eu tô conseguindo. Segura, F. E agora? Não senti nenhuma mudança. E agora? Use a mesa do mapa do navio para encontrar ali. Nossa, mano. Mas é todo um processo, tá ligado? A gente pega em barra. Pera aí, não. Pera aí, deixa eu colocar o Smurf ali na ilha. Pera aí. Falou, Smurf. Por que ele podia ser com a gente? Meu Deus, eu ouvi um tiro. Eu acho que alguém atirou alguém para longe, hein? Atirou o Smurf e caía do lado. Não, ele tá aqui, gente. Ele não, ele foi lá. Não, ele tá aqui. Ele tá meio chamuscado, mas ele tá aqui, olha. É churrasquinho de Smurf. Olha como ele tá chamuscadinho. Olha aqui, ele tá chamuscadinho, ó. A gente não tem rumo ainda. A gente tá procurando a ilha da missão, tá ligado? Eu vou tentar não bater em nada. Eu vou bater no... Eu vou bater, gente. Eu vou bater no... Não, eu vou bater. Não, eu vou bater. Eles vão bater, gente. Fica, 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 fica. Tá tudo bem. Não, a gente vai bater... Sissi! Meu Deus, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo comendo a vida? Gente! É o problema que a gente tá aqui. Terra à vista. É essa mesmo, é essa mesmo. Essa é a ilha? Essa é a ilha? Ah, então tá tranquila. Não, não é essa. Vira para a esquerda. Vira para a esquerda. Eu não sei dar coisa pra trás. Foi dar ré? É. Dar ré no barco! Ele não deixa. O que é isso, Thomas? Não, Thomas, você vai explodir o nosso barco, Thomas! Thomas! Gente, eu morri. Thomas! Você vai matar nosso barco! Eu morri. Eu morri. Eu tô pegando fogo. Eu morri. O que que o Thomas fez, mano? O Thomas pegou um explosivo! Nossa, o barco tá afundando, cara! Eu não sei o que que eu fiz, mano. Eu não sei o que eu fiz, mano. O explosivo explodiu o nosso barco! Que horror! O que que acontece? Eu não sei! Mano, eu não faço ideia do que... Eu vi o... Eu parecia um barco fantasma! Eu não sei o que que houve! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Calma, calma, calma. Eu acho que eu consigo salvar. Calma, pera aí! Gente, o barco tá cheio de buraco! Thomas, aí me complica, né, Thomas? Aqui, aqui, entra, entra, entra. Tá, tudo bem. Não, tem mais, tem mais ali! Calma! Meu Deus! A gente respawnou, eu acho. Eu não morri, você tá morrendo? Meu Deus, o barco! Meu Deus, tá cheio da água! Sim! Sim, e tá cheio de fogo também, gente! Eu vou pegar água pra apagar o fogo. Eu preciso de madeira, eu preciso de madeira! Olha, olha, jogando pelo que aconteceu, acho que não tem como salvar. Tem, tem sim, tem sim! Já fechei, já fechei. Já fechou, já tirou uma água. O buraco. Tá. Fechado. O buraco fechado. Tá, meu Deus. Thomas, não toque mais em explosivos. O quê? Do que que você tá falando? Não toque mais explosivos. Que ivos, nada. Não sei do que você tá falando. Tá, gente, a ilha que a gente tem que ir é pra esquerda. A ilha que a gente tem que ir é pra esquerda de onde a gente tá. É isso, tá de boa. Viu? Nem aconteceu nada, nem sei do que você tá falando. Tá morreu, né? Tá morreu. Ai, ai. E como é que... Por que eu não consigo virar mais pra esquerda o barco? Ah, tem que dar partida. Onde é que dá partida no barco? É... Calma aí, calma aí que eu tô indo, tô indo, tô indo. Apoio pra dentro. Atenção, peraí, peraí, atenção. O que eu tô fazendo? Tô fazendo, peraí. Tá dando certo, Ayriss. O que você tá fazendo? Como é que eu solto? Usando o arpão aqui. Vai. Mas não sei se isso vai dar muito certo, Ayriss. Não, tá certo, tá certo. Tá certo. Ayriss, eu acho que no barco não passa por aí. Passa. Vamos. Ayriss. Vai, eu tô falando que passa. Ayriss, a gente tá... É porque passa. Vai passar. Meu Deus. Ayriss, a gente tá em cima dela ainda. Ayriss, ayriss. Ayriss, ayriss. Ayriss, não passa, tá bom. Meu Deus, mano. Ai, o nosso barco é muito gordinho. Como é que a gente vai sair daqui agora? Tem que virar as velas, tipo, eu não sei explicar muito bem. Gente, eu acho que... Não, era passar. Ayriss, a gente quase passou. Calma, a gente quase passou. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. Eu vou conseguir, calma, calma que eu consigo. Peraí. É só o... É só o barco, tipo, puxar o ar assim. Peraí. 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 Tem que consertar o timão, senão ele não funciona. É. Meu Deus, a gente tá indo. A gente tá indo. Eu falei que passou. Meu Deus. Eu falei que passou. Eu falei que passou. Eu falei que passou. Só que tá tudo quebrando. Tá tudo quebrando. Tudo bem. Tem que consertar o timão? Não, ele tá funcionando sim, ó. Ele tá funcionando. E tá quebrado. Tá escutando barulho de água. Eu tô... Calma aí, calma aí, calma aí. Gente, a gente vai bater de novo. Sinturismo. Não bate! Eu tô tentando. Pronto, tá save aqui. Alguém ab... Meu Deus, não. A gente vai. Não, não tá save aqui. Eu não consigo ver. Tem velas na minha frente. Meu Deus. Eu só vejo a gente, relaxa. O vento, o vento. Meu Deus, tá. Peraí, 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 peraí. Gente, tem que jogar água lá de embaixo. Tá, ok. Ahn... Onde é que a gente... Onde é que a gente tem que ir? Acabou madeira. A gente... Não sei. Olha o mapa, olha o mapa. Eu... Eu tô tentando tirar a água. Tá, eu vou deixar assim. Eu vou deixar a âncora embaixo. Peraí, tu... Eu tenho mais madeira aqui. Não! Thomas! Não é pra ancorar, Thomas. Mas eu ancorei pra gente não bater. Tá, mas agora... Agora já podes ancorar, já. Vamos lá, então. É, esse... Esse é o melhor time que vocês vão ver jogando em soft teams, tá ligado? Até porque eu duvido que vocês vejam outra pessoa jogar isso aqui. Alguém vai lá no mapa. Thomas? Thomas? Ao invés de pegar a explosiva, vai lá no mapa e ver pra onde eu tenho que ir. Eu tinha marcado uma bolinha aí. Vai reto. 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 Tu tá olhando a ilha certa, né? Só vai reto. Continua virando. Eu tô tentando... Não, eu tô virando o timão pra esquerda, porque o nosso barco tá muito pra direita. Então agora vai um pouquinho mais pra esquerda. Calma aí. Fica assim, fica assim. Só vira um pouquinho, tipo... Tá, tá. Aí, agora continua assim um pouquinho. Tá. Eu vou te animar. Nossa, tá tocando violão. Tá, agora só vai reto. Tipo, deixa reto o timão. Tô indo reto, tô indo reto. É isso. Depois da tempestade vem a bonanza. Beleza, tô vendo a ilha já. Tá, mas a gente vai levantar tudo, daí vai parar de andar. Não, tem uma vela abaixada. Não, calma. Tem duas velas abaixadas. Tá, tá. Pera, tem uma coisa... Estamos chegando. Calma. Se preparar pra soltar a âncora. Levando um pouquinho essa vela aqui também pra diminuir a velocidade. Se preparar pra soltar a âncora. Calma, calma. Calma, calma. Bora parar do ladinho. Para do ladinho. Vira pra direita. Não, toma. Meu Deus, eu tenho que fazer... Âncora! Como assim? Mas a gente tem quatro pessoas, um fica dirigindo, o outro fica na vela e o outro fica segurando o smoothie. Todo mundo faz tudo, só que nanda direito. Exatamente. Cheguei na ilha. Chegamos na ilha. Gente, olha o porco! Se a gente pegar o porco, acho que dá pra comer, velho. Pega o porco! Como é que pega o porco? Não sei. Com uma espada! Com a ponta da faca! Com a espada! Com a ponta da faca! Peguei o bacon! Peguei o bacon! Peguei o bacon! Peguei o bacon! Tem um porco! Tem um porco! Tem um porco! Gente, o que é aquilo ali? Azul lá no horizonte! Sim! Sim. Como é que eu... Eu esqueci como é que troca de coisa. É G... F... É Q... É Q. É Q. Ah, é Q. Tá, então o tesouro deve estar aqui. Eu peguei todos os itens porque eu sou safado. Ou não? A gente tá na ilha certa? Eu acho que não, mas tudo bem. Achei! Olha aí, viu? Confia! Confia, Iris! Confia no capitão! Ai! Ai, tu jogou terra na minha cara! Ai, sai daí então, ô maluco! Ajudar a cavar não quer, né Thomas? Tipo, tu podia só jogar pro ladinho, não precisava jogar pra trás na minha cara. Ah, nada a ver, cara! Peguei! Pegou! Vai, põe lá! Ahn... Na verdade, acho que dá pra pegar pelo gancho, né? Dá! Tá, então vou deixar ele aqui... Eita! Tem um... Porco, porco! Porco! Outro porco! Tome, porco! Tome! Vou deixar o baú aqui e eu pego com o gancho. Gente... Tu deu uma espadada no porco e depois fica... Uau, eu matei ele! Opa! Eu peguei o porco! Aqui, olha! O que será que ia acontecer com a gente? Aqui, olha! Chama porco! Eu peguei o porco! Eu peguei o porco! Vocês falaram pra pegar o porco? Peguei o porco! Ok... Porco shiny! Verdade! Me puxê, Iris! Me puxê, Iris! Eu... Aqui, olha! Me puxa, me puxa! Eu tô aqui na bordinha... Ah! Não, não, não! Ah, ufa! Cadê... Oh, blow, my bully boys blow! Cadê o... Dante! Por que que você... The Wellman come... Obrigado! Ah, não! Não! Eu comi o porco cru! Tem que apertar F! Ah... Oh... Gente, eu acho que eu vou passar mal. Eu comi o porco cru! Oh... Me puxa, me puxa! Onde é que eu jogo tesouro eles em qualquer lugar? Ah, geralmente coloca na sala do capitão pra gente poder ficar mais organizado, mas pode ser em qualquer lugar. Ah, beleza. É que no online pode vir outra pessoa do nada e vir e te atacar e daí roubar teu tesouro. Daí por isso tu pode botar ele em qualquer lugar, porque às vezes tu pode esconder ele. Tem Z. Bom, temos um tesouro. Agora a gente tem que voltar. Devolva o baú a um acumulador de ouro em qualquer outpost. Mas você tá levantando aqui o negócio. Mas onde é que tem outpost? Gallon Graves outpost. É esse aqui mesmo. Bora lá. Eu gosto muito que eu fui uma vez num lugar que tinha um cara que ele... Tipo, ele... Bora. É... Quase. Tinha um bar. E aí tipo... Tá, eu acho que você pode ir reto a partir de agora, viu? A partir de agora, viu? Tipo, ele fez umas pichações muito estilosas assim na parede. E aí na parede, tipo, não é assinatura dele, era Big Rock. Eu acho que ele não tinha ouvido, Dante. É, então. Tô adorando. O quê? Ah, vai. Continua a tua história aí. Continua aí. Vai. Agora continua. Pode continuar. Tá, o cara assinava os grafites que ele fazia, sei lá, pichações, como quiser. E com o Big Rock. Thomas, vira pra desgraça da direita, Thomas, pelo amor de Deus. Mas eu não posso. Tem um pedregulhaço aqui, meu. Não tem. Eu tô olhando aqui. Esse pedregulha é a ilha que a gente tem que ir, mano. Caraca. Pô, aí tu me compliquei isso. Tá, como é que eu estaciono o barco? Tipo, vai fazer uma animação ou tem que só jogar no cais e seja o que Deus quiser? Tipo... Não, a gente tem que meio que fechar... Isso, descer a âncora. Thomas, não bate na ilha. Tudo soltei âncora. Thomas, a gente vai bater. 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 Soltei a âncora. Boa, Dante. É isso. Cara, nossa. Mano, eu tô virando sem parar isso aqui. Olha aqui. Tem um delay, cara. Tem um delay, tipo... Não é Need for Speed que você vai virar pra direita e vai virar automaticamente. Exato, não é. Não é um carro. Isso é um navio. Oh! Eu acho que eu consigo customizar o navio. Vai na direção dessa nuvem. Tem um tesouro ótimo sem esforço. Por que que eu não sei se eu acredito nisso? Parece confiável. Vou confiar no chat da Twitch. Com certeza. Eu acho que é aqui a tenda? É aqui a tal da tenda? É, não sei. Eles não querem me mateires. Com certeza. Ah, esse item não pode ser vendido aqui. O que que é o item? Mas... Não, tem que entregar pra pessoa. Tem que deixar no lugar que a gente entrega. Tem que deixar em um old post. É aqui, ó. É que você pegou no meio. Tem uma fogueira verde aqui. É um acumulador de ouro. Caraca, uma pessoa muito esquisita. É nesse... Ai, ai, eu tô preso. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. É esse cara aqui? Oh, Tommy. Ganhamos dinheiro? Ameiii! Ameiii. Ganhamos dinheiro. Tem uma rapazinha aqui dentro. O que temos aqui? Ok. Gente, o Smoothie me segue. Coisa mais bonitinha. Pelo menos conseguimos o primeiro tesouro, mano. Aeiii! É a conquista! É a conquista! Calma aí! Dá pra pegar mais agora. Olha aqui. Desenrobada, caiu supiada. Cadê? Cadê? Fiquei atrás, olha pra trás. O que vocês tão fazendo? Deixa eu ver. Pulando. Ah, é que aqui é o cara que vende os pets, eu acho. Meu Deus, tem cara que vende pets. Dá pra ter mais de um? Dá. Só que não dá pra ter mais de um fora. Ah. Não, eu quero ter mais de um fora. Tipo, eu quero ter o meu pet. Mano, o jogo já é pago. O jogo já é pago, ele não é barato e ainda tem umas coisas pra vender cara pra caramba. Muita coisa pra vender. Eu comprei. Meu Deus. Olha, eu vou customizar... E nenhuma delas é um morcego e nenhuma delas é uma aranha, estou decepcionado. Estou decepcionado também. Eu vou customizar um pouquinho o nosso navio, tá? Vê se vocês gostam. Olha, ô Dante, não é uma aranha, mas eu vou colocar as velas com velas de crack, porque ele tem vários braços, igual você. Velas de crack. Ah, faz sentido. Isso. Eu comprei outra companhia pra gente. Tá, eu troquei o navio, eu acho. Deixa eu ver se vocês gostaram do navio novo. Eu não sei nem cadê o navio, mas... Navio do Dante. Olha! Tá tão bonito pra essa. Tem um abacate. Abacate! Muito... Ah, agora tá bonito. Fala aí. Claro, com as velas tudo rasgada, né? Pronto, cara. Ele tá roxo. É o que tem, mano. Tá roxo? Tá roxo. Tá roxo. Caraca, que bonito. Tá roxo. Aí, viu? Falei. Olha só. Tem uns novos. Ó. Eles gastou 50 conto pra isso, viu? Não, isso daqui não custa dinheiro, não. Isso daqui é... Pelo... Por dentro do jogo. A gente vai acumulando dinheiro dentro do jogo e vai comprando essas coisas. Ah. Tipo, tu pode gastar dinheiro ou tu pode gastar moedinha que tu consegue com o baú. Botei mais uma jornada aqui. Cara, tem coisas que só tem por dinheiro, que é uma pena. Ahn, sala do capitão pra aceitar a jornada. Botei isso. Olha, até tamo organizado agora. Uau. Levou menos de 30 minutos pra aceitar uma missão. Calma, agora tem o... Tá, agora a gente entendi. Agora a gente pode ver o mapa. Esse daqui é uma ilha logo aqui do lado, olha. Bem na frente da gente. Tipo, vira aí, liga aí. Liga o barco. Bora, bora, bora. Pera aí, tem que virar, tem que virar primeiro, tem que virar o barco. Se tirar a âncora, a gente vai bater. Já tá no máximo, já tá no máximo. Tem certeza? Não. Olha, se o Thomas disse, a gente confia, né? Qualquer coisa é culpa dele. Não seria... Ai. Ai, eu acho que isso vai dar um probleminha. Ah, vai nada. Tem problema não, olha. A gente vai virar pra que lado? Pra cá? Sim. Ok. É isso, tá, tá, tá. Não vai dar problema nenhum. Tamo indo, tamo indo. Ok. Dá pra instar as velas. Eu sou eu que tô dirigindo. Instar as velas. A... A Cici já é só, boa. Tá. Não, mas instar as velas... Pode terminar de instar as velas aí que eu vou guiar o Thomas aqui. Thomas, reto um pouco pra esquerda. E é isso, todavia. Quer um papagaio? Aquele dente lá. É, Iris. Quanto tempo tu vai passar mostrando quanto você gastou no jogo, Iris? Eu não gasto nada, não. Ih, vai ficar um tempo bom. Ah, pera. Cadê a ilha? O que é que tá com... Meu Deus do céu. Olha o tamanho dessa zombona. A ilha está reto. Reto, reto. Pode ir. Pode ir. Eu acho que eu vou entrar no canhão e vou me jogar. Meu Deus. O... O mar tá... Tá bom, hein? Não, mas a gente não pode simplesmente soltar a âncora. A gente tem que primeiro diminuir a velocidade, porque senão a âncora vai quebrar nosso casco. Não vai quebrar nada. A toda velocidade vai quebrar o casco. Pode sim. Dá pra fazer cavalinho de pau com o barco. É sério, sem meme. Deixa, deixa a vela. Eu sei que dá, mas vai quebrar o casco. É legal. Não é legal. Deixa eu fazer. Tem massa. Soltar a âncora. É legal, meu. Olha, lá vamos nós, então. Tá, vou dar... Não, não. O que que tá fazendo? É aqui, é a nossa ilha. Não, mas tá longe. A gente não consegue dilater lá. Demora um monte. Dá sim, olha aqui, ó. Tem bicho, gente. Ó, me joga. Tá, mas a gente vai ser muito ruim, não vai conseguir pegar o... Gente, tem bicho. Ah... Eu entrei dentro da terra. Tipo, a gente não vai conseguir trazer o baú e coisa. Tem bicho, tem bicho, tem bicho. Ai meu Deus. Calma, calma, calma. Você pode mover, Thomas, se você quiser aí. É só... O bicho! Ai, 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 ai. O bicho! Eles tão tudo bem aí? Não, o bicho! Ai! O bicho me bateu! É só bater nele, eles, ó. Ah, é só bater nele porque ele não tá atrás de você. Toma! Tome! É uma caveira? Tome! É, era uma caveira. Agora é um monte de ossos. Ok, isso aqui é um tesouro. Ó, bolsa de ouro! O tesouro! Obei! 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 Põe a caveira lá de volta no navio que o Thomas tá vindo com o navio. Mas a caveira não tá comigo, não? Tá comigo. Essa está com o caveira. Ô Thomas, onde é que você vai, Thomas? Então, sozinho é meio difícil, sabe? Thomas! Ele avançou a gente. Vai! Tipo, você tá ligado que você quer um barco pra quatro pessoas. Eu tô sozinho, pelo autor dele. Vamos, vamos pra próxima ilha nadando aqui, gente. Ahn... A gente tá... Calma, eu tô bugado. A gente... Tem uma ilha ali e outra aqui. Tem um barquinho! Eu vou levar esse barquinho pra gente. Então a gente tá... Eba! Ai! Ai! Que dia atacou? Calma. Ai! Aqui... Aí tem outra ilha aqui, aí a gente sabe... Calma aí que eu vou levar esse barquinho lá pra gente, tá? Por que que a gente não tem um barquinho no nosso barco? O tesouro deve estar... É, mas é isso que eu tô indo fazer. Eu vou levar o barquinho pro nosso barco. Não, tipo, por que que já não tem um junto, sabe? Porque... Ler o conto do marinheiro parvo. O que que é isso? Ahn... Ah, ah! Não! Hum, legal. Gente, ahn... Nada aconteceu. Me ajuda a achar o tesouro aqui, por favor. Ahn... Eu tô vomitando! O que que você comeu, Dante? Nada! Nada. Obrigado, Cici. É... Em tese, o tesouro era pra tá por aqui. Não, pera. Onde é que a gente tá? Onde é que eu tô? Aqui, 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 aqui. Achei. Calma aí que eu não tô conseguindo virar o barco. Ahn... Esse jogo você joga e nem percebe que o tempo passou. Pois é. Depois que vocês se acostumarem com o jogo, indico fazer as lorotas, que é o modo história. Lorotas? Lorotas? Hehehehe. Cadê minha pá? Ok. Pronto. Nice! Pegamo. Acho que dá pra... Eu vou botar o barco... Se vocês quiserem continuar explorando a ilha, eu vou só botar ali o baú e já... Deve ter mais coisa do que o baú na ilha, né? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Na verdade, não. Tá ligado? Essa é a parte meio boba do jogo, tipo, que vale mais a pena. Consegui. Agora a gente tem o barquinho. O que que cê fez aí? Tu pegou, tu capturou o barco. Eu capturei o barco. Tu capturou o barco? Sim. Ok. Quem é este Pokémon? O barco. Espera aí. Ah, tá, tá, tá. Beleza. Show. Essa caveira aqui é... Não é meio perigosa, não? Ah, não deve ser, não. Ah, então tá bom. Olha só! A gente tem um enigma aqui. A ilha de Sunken Grove é uma obra de arte. Seus encantos, um mistério à parte. Ao mapa, depois, faça nova consulta. Nas águas, no ponto mais baixo. Outra dica, ele oculta. Então a gente tem que achar essa outra dica. Nas águas do ponto mais baixo. Deve ser ao sul. Ai, que susto! Deve ser mais ao sul. Ah, tem um esqueleto atrás de você. Se esqueleto... Não tem mais. Sério? Tá safe, tá safe. E eles? Ahn... Onde é que seriam as águas mais baixas? Então, deve ser mais ao sul, né? Não sei. Vou procurar. Ai! Tá. Beleza. Ahn... Eu não tem mais... Eu achei que minhas munições eram infinitas. Uai. Tesouro descoberto. Quem descobriu o tesouro? Não fui eu. Cici? Cici? Meu... Ai, meu Deus. Ah... Como é que você chegou aí embaixo, Cici? Pois é. Eu caí. As águas... Você caiu e não tomou dano? Tomei. Tá. Tá ok. Eu vou dar a volta. Se pá é aí mesmo, hein? É, se pá é aí. Mas a única coisa que eu peguei foi um... Barril de pólvora. Dá pra descer por aqui, ó. Ai! Foi! Foi! Aonde? 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 Veio outra dica, veio outra dica. A ilha solitária ao oeste oculta uma pista singela. Saiba que seu instrumento bem fácil a revela. Então a gente tem que ir ao oeste. Hum... Na ilha do oeste. Tá. O que que seria a ilha do oeste? Onde é que a gente tá? Onde é que é o oeste? Tá. É... Voltar pro barco então? Não, calma, 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 gente. Vamos... Vamos fazer esse enigma aqui. Tá. Mas se é a ilha oeste? Não, não. A ilha oeste dessa ilha. É porque essa ilha é composta por três ilhas. Entendi, entendi, entendi. Mas de qualquer jeito eu vou levar isso aqui pro Thomas levar pro barco, pelo menos. Beleza. Tá. Tu achou a ilha mais ao oeste, Iris? Dentro pro tú. Eu acho que... Eu acho que eu tô indo em direção a ela. Tipo, essa daqui? Eu não tenho bússola. Ou tenho bússola? Como você tem bússola? Tem bússola. Eu tenho bússola. Tem bússola. É aqui mesmo. Toca... Toca um instrumento aí, qualquer um. Um instrumento? É. Ahn... Sei lá, toca aqui ó. Na frente desse túmulo aqui ó. Ahn... Em frente de qual túmulo? Aqui. Esse aqui que eu tô. Ai! Oh! Revelou alguma coisa. E agora? Ai! Tá revelando, tá revelando, tá revelando. O quê? A quarta pista. Perto dos restos mortais monstruosos na praia do noroeste, enquanto isso aí compensa. A sete passos ao sudoeste, escabe sem dó nem peça licença. Tá. Só isso. Perto dos restos mortais... Do noroeste. Isso não é sudoeste? Na praia é o noroeste. Tá. Ahn... Aqui. 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 Eita! Eita! Não! É esse aqui. É aqui mesmo. É aqui? Mata, mata, mata. Aí! Capitão, achem. É isso. Capitão morto. Calma, calma aí, calma aí. Não, não acho que não é isso não. Não, é aqui sim. E a gente pegou mais uma missão. Aqui deve estar os restos mortais da praia noroeste, então o tesouro deve estar por aqui. Não, sete passos ao sudoeste. A gente tá aqui. Sudoeste. Sudoeste. Sete passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deve ser por aqui. Hum... Calma aí que... Esqueleto. Tá. Aqui é o sudoeste, tem certeza? Não. Deixa eu ver. Coisa boa! É, pra cá, não é? Caveira fofa. Ai! Aqui, 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 achei, achei, achei. Achou! Cavar! Nossa! Cavar! Nossa, nossa, nossa. Cavar! Aqui, let's go! Trabalhem, escravos. Ah! Aqui. Peguei. Bora. Bora, 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 bora. Meu Deus. Eu acho que, na verdade, já vai dar onze horas. Eu ainda queria fazer o abismo hoje. Ok. Então, vamos voltar pro Outpost e entregar os... lá, pra gente ver onde é que tá o cais, pra eu poder estacionar. Eu não consigo ver bem daqui, não, pô. Onde é que tá o cais? Com certeza não é em frente, tá? É, tipo, me disse onde é que tá... Oi, Iris, tu tá olhando... Tá na âncora? Eu não. Nossa! Nossa! Vai pra âncora! Aham. Olha a subida! Tá. Tá, onde é que eu vou? É aqui mesmo! Solta a âncora! Solta a âncora! Solta a âncora! Não, não precisa, não precisa. Solta, 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 solta. 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 Obrigado. Aí. Não precisa, Thomas. Olha o que tinha ali. Cara, mas olha onde é que tu botou a gente. Tem que ir mais pra esquerda. Não, mas tá ali, mano. Tá logo aqui do lado. Mas é que tá tudo quebrado, né? Esse aqui. Eu quero ir no... Tudo quebrado, mano. Só pega um baú e bora. Nada a ver. Tá, cada um pega alguma coisa e bora. Tá, onde é que é o Outpost agora? Aqui, ó. Já achei um lugar aqui. Ah... Eu venho aqui pra quê? Ah! Ele deve estar vazio antes de ser entregue? Peraí, como assim? É porque tem coisa aí dentro. Ah, eu acho que é aqui, Cici! Tem aí, peraí. Tem aí, peraí. Tem aí, peraí. Ah! Ouro! Não, não é aqui não, não é aqui não. Mas... Não é com esse cara aqui, ó? Esse pai é pra cá, olha. Ah! Esquício do diabo vendido? Oxi! Tô vendendo coisas! Tome! Caraca! Quanto dinheiro! Você vendeu? Tô vendendo. Não, achei. Ah, eu acho que é aqui, ó. Aqui. Peraí, se eu vender tudo? Não, é. Tem que ser só as coisas mesmo. Peraí, peraí. É aqui, Cici. Cadê? Mas como? O que faz? Cadê a gente montar o estacionário local prevido? É só aper... Isso, só aperta F. Ok. Tá, 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 tá. Já vendei, já. Venderam, já? Caraca! O que você tem dinheiro subindo ali? Que isso? Pois é. Aí, olha, você pode vir aqui nos lugares de roupas e comprar roupinha se você quiser. Caraca! Aonde? 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 Acho que é ali, ó. Vem cá. Oh, eu não sei se eu vou trazer esse jogo pra live de novo. Mas off live... Aquilo ali é outro navio ou é o nosso? É o nosso. Peraí, é aqui? Não é o nosso, não. Não é não? Não é o nosso, não. Então é outro navio. É outros jogadores. Então é outro jogador. Eles nos matam aqui? Sim. Pode. Eles, 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 eles. Onde é que é o Outpost? Eu não sei. Tá, ali, ali comprar. Deixa eu ver a roupinha. Aqui a gente comprar. Ah, aqui, ó. Loja da Armeira. Não, isso aqui é armas. Aqui, aqui, aqui. Onde é que é roupinha? Onde eu tô? Onde eu tô? E se eles decidirem nos matar? Como é que a gente faz? A gente mata eles. Ah, bom. Entendi. Outpost deve ser safe zone. Será? Ah, se bem que eu acho que é. Outpost acho que é safe zone. Não sei. Ah, quanta roupa bonita. Sim. Aí você junta dinheiro pra comprar essas roupas. Traz mais desse jogo, Dente. Por favor. Traz mais desse jogo, por favor. Obrigado por você. Eu não sei. É que eu achei ele um pouco lento de progressão. Não sei se ele é de virtude de assistir. O que que vocês acharam? Sinceridade. Eu gostei. Eu acho que é. É sim. Um collab, sim. É, sozinha eu não jogo isso aqui nem ferrando. Ah, dá pra jogar sozinha. Tá maluco? Você coloca aquele barco primeiro, sabe? Aquele primeiro barco. Estamos aqui é porque estamos gostando. Não. Ah, aí vocês me deixam até sem graça. Não. Dá pra comprar chapéu de capitão, Dente. Aonde? Aqui nas roupinhas. Chapéu de Capidante? Capidante. Um collab eu acho muito legal. Aí você compra uns chapéus aqui. Só tô assistindo porque tem o Thomas. Ah, entendi. Ah, tá. Ah, tá. Me ilude. Me ilude que eu gosto. Propitias. Tá. Deixa eu ver. Tem roupa roxa? Eu quero uma roupa roxa. Com certeza. Parece-me a esse que dizia que gostava de mim, mas beijava os outros. Oxente. Meu Deus. Thomas, tá tudo bem? Eu acho que sim. Ah, é aqui que dá pra comprar outros cabelos também. Ai, eu não consigo. Ele não tá carregando mais a loja pra mim. Ele não quer mais meu dinheiro, Iris. Aí foi. Tá. Vestidos. Roupinhas bonitas. Kraken é muita roupa. Tem cor de cabelo. Sim, e tem cor de cabelo. Vestido de Kraken. Cor de cabelo? Tem. Tem maquiagem. Roxa. Tem tatuagem. Os cabelos são muito precários, né? É. Não tem muito cabelo legal também, não. Os cabelos são muito precários. Caraca. Ó. Esse aqui é parecido com o meu, hein? Ó. Vou comprar esse aqui. Por que que todos os cabelos são 150 e tem um que é 68 mil? Eu não sei. Tem? Sim. Que cabelo que é esse? Caraca. 68 mil troço feio ainda. Que isso? Caraca. Porque é cabelo de Jade dos Ventos do Leste. É isso. Aí a gente pinta o cabelo de roxo aí, ó. Tem como pintar a pele de roxo? Acho que não dá. Acho que a pele não tem como trocar. Então é isso. Eu vou ser o pirata... O pirata... O... Barba roxa sem barba. Vai dar pra comprar barba também. Ó. E se eu comprasse uma perna de pau? Dá pra comprar a perna de pau. Do Kraken. Tapa olho também. Tem muita coisa. Obrigado pelos 10 bits. Obrigado. Amo essa collab. Vocês são maravilhosos. Ei, Ruiva. Cadê o arroba? Tá insistindo aí, hein? Ei. Ei. Se tu procurar arroba oiton no YouTube tu acha. Mas tem aqui também... Olha a minha perninha. Eu falo no chat pra ti. Você não equipou. Como é que equipa? Vem aqui, olha. Ba... Não. Baú de roupas aqui. Baú ornamental. Aqui. Não, é o de roupa. Ou ornamental, não sei. Meu cabelo também não mudou. Me? Não, trocou. Você é cheio de cicatriz, Dante. Eu só? Acho que é. E agora? Toma as ruivinha gatinha. É o arroba. Tá. Segura o Z e faz algum emote que você vai conseguir ver seu personagem. Olha como eu tô lindo, ó. Lindeiris. Que sorriso cativante que eu tenho, hein? Meu Deus. Por que que os bonecos desse jogo são tudo meio deformado? É tudo caricato. Ah, tu tá dizendo que as pessoas são deformadas agora. Esse salgado aí é de quê, tio? Só porque a pessoa não tem asas e seis braços. Tá quanto esse pastel. Eu acho que por hoje, então, é isso. Ahn... Foi divertido desbravar. Eu sei, eu preciso... Esse era um jogo sem meme. Eu queria jogar esse jogo desde a época que eu vi o Alan jogando lá no lançamento, assim. Só que o jogo sempre foi meio caro e eu não tinha amigos pra jogar. Oxi! Então... Eu também, pois é. Por isso que eu parei de jogar. Então... Pô. Muito obrigado aí pela presença. Eiris, Cici... Ahn... Thomas... Estão... Estão bem? Cici... Cici... Cici tá quieto... Cici deve estar cansada, mano. Eu já usei vocês tudo o que eu precisava. Eu já comemorando a collab. Eu já comemorando a collab. Eu já comemorando a collab. Ahn... Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou contar. Não? Aí. Dante? O quê? A gente tá com a pistola ali. Nós estamos comemorando aqui, ó. A gente já falou sobre isso, essa história de ficar dando tiro nos amigos. Ahn... É a conquista. Cici tá dormindo. Tadinha, mano. Ela fez live o dia todo e eu ainda arranquei ela pra fazer collab. Desculpa, Cici. Tenta marcar a próxima com mais antecedência. Não, que isso. Obrigada pelo convite. Valeu, gente. É isso. Valeu aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Se você estiver vendo isso no YouTube, o arroba da Cici da Ares vai estar no título e o Thomas não tem arroba, infelizmente. Eu tenho sim. Tu não tem canal, eu vou marcar o quê? Bota lá o arroba o Iton que tu vai ver só. Tá bom, então. Ih, ele vai criar rapidão agora. Já tá pronto. Beleza. Mais. Mais. Então tá aí, né? Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Thomas, Thomas. Thomas deu um tiro ali do nada.